Você não pode sair assim! Eu sou o presidente! Bom, você não é um dos bons. Tipo aquele cara, ou aquele lá, ou aquele ali. Quem é aquele mesmo? Sou Groover Cleveland, o único presidente casado na Casa Branca. Ah, mas que história bacana! Sim, é uma ótima história. Casei com uma garota que eu criei desde os 11 anos. É, aquele cara não vai ganhar um musical.